Estamos ao vivo com o vereador Mojiguassu, defensor da causa animão. Carlos, muito obrigado por atender a Mojipleia. Gostaria que você falasse para os nossos espectadores e internautas qual foi o objetivo dessa visita e repetisse para a gente o que vocês encontraram hoje pela manhã lá nessa casa. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós fomos até a casa de um dos indiciados, né? E deparamos com a casa vazia e no quintal uma cachorra aparentando 10 anos de idade ela estava doente e acompanhados pela guarda municipal e pelo conselho municipal de proteção animal com seus representantes nós retiramos o animal que foi para o veterinário para exames e diagnóstico constatado que realmente estava muito doente Então, mais um B.O. lavrado de abandono e maus-tratos. E os moradores da casa, eles não estavam lá, né, Carlos? Não, não estavam porque esse morador fugiu devido aos fatos, no sacrifício do Gatinho do Bidu, mas ele foi localizado. Ele foi localizado e a polícia foi até ele e o depoimento dele foi tomado e eu encaminhei a ONG, CAPA, o acompanhamento desse caso. Um advogado já começa a acompanhar para que haja a instauração de inquérito e para que esse caso chegue até o fórum. É, Carlos, o pessoal tem participado com a gente aqui praticamente todo dia desde que a gente começou a acompanhar o caso do Dudu e ontem mesmo alguns espectadores diziam vocês vão continuar acompanhando? Não deixa esse caso morrer, não deixa isso passar desapercebido porque é importante, né, Carlos, até para que situações como essa não voltem a acontecer em Mojiguassu, lá na região do Santa Cruz, do IP Amarelo, do Imperial, né, Carlos? Nós queremos usar esse caso para que sirva de exemplo porque já aconteceram casos no passado, tipo, eu não me lembro exatamente a data, mas há uns dois anos atrás, em que um gatinho também na periferia aqui de Mojiguassu foi decapitado, né? Uma pessoa até então aparentava ter transtornos mentais e tal, então teve todo um envolvimento complexo aí social nessa história. Mas dessa vez não, são pessoas que não conhecem nem o que estão fazendo, né, e de repente foram fazer um ritual absurdo, ridículo, incabível, né, no século XXI e fora de todos os parâmetros da normalidade, né? Então nós temos leis municipal, estadual e federal e nós vamos utilizar dessas ferramentas para que esse caso seja realmente exemplo e para mostrar para esse tipo de indivíduo que há funição e que nós temos esse poder, nós temos essa força para proteger os animais. Tá certo. Muito obrigado, Carlos, por nos atender. Eu que agradeço esse espaço, bom trabalho para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí ao longo de todo esse tempo, inclusive a cobertura das eleições foi maravilhosa. Muito obrigado, Carlos.